Emoção, bota essa fada, tu é vacilante Fala aí seus variados, já faz, se não dá ninguém bem bolado Pra real até a morte, clica, se inscreve, compartilha Quanto mais gente, mais like, mais longe eu vou através de vocês E trago pra vocês, sem demora, o som aí do canal 021 dos Faixas Aí CT021 com os moleque, Nizim, aí MDZim, AlvZim, aí com MKZim e MacZim e Luke085 Tudo com win, aí os moleque brabo, junto, rumo até o fim Bora ouvir, em 3 em 2 e 1, corrente brilhando, relógio estralando O copo cheio e nós armado, como sempre, até os dentes trazendo réconsciente Let's get it What's his name? Copo? Yeah, that's great O que é o Lonely? O que é o Rodol school? Fala que é o Lonely? O que é o Lonely? Tô no seu peito, eu quero esse body porra Tô que nem o seu estado, tô no avião Tão sobe o balão Tô no seu peito, eu quero esse body porra Tô que nem o seu estado, tô no avião Tão sobe o balão Baby, eu faço a vibe nesse som Muito fruto, eu tenho dó Com esse milhão na minha mão Na quebrada, pulo pra mansão Quero mentir, chegar no piquilhão Me manda a cena Minha bitch é muito gostosa Parece atriz de cinema Ela marcha pra mim só porque eu canto TP Ela joga a bula na garupa das CR 021 tá na função, pega esse bico assim Posso te ouvir essas notas Não liga, eu penso em idiota Minha tropa tá na moda Mas você sabe que eu sou artista Então eu não quero jogar nessa nota E tá de medo aqui, eu sou pessimista Não ganho o mundo, perca essa alma Sabedoria é melhor do que ouro e prata Tem vários manos querendo me afundar Eu só fechou na pista, tô comando E o de verdade eu já sei quem são Quem tava lá e apertou minha mão Invejoso tenta apagar o brilho que tá na minha pessoa Eu só tô no corre da música pra mim Levo uma casa pra minha coroa Invejoso tenta apagar o brilho que tá na pista Falsos amigos querendo voltar E a minha vida acabou de mudar Toma segura o seu coração Cuida do carro e emoção Mudo proporcional, muita emoção Bota essa fada, tu é vacilante Amiga 7A Ele me pergunta como eu sou um campeão Mas não já nasce de novo Você pega sua mina, ela senta com o meu Ai meu Deus, não para não Trajadinho de lá, costada pra me abrir Se ela quer vir me ver, ela quer passar na TV Tô trajada, abusando Por meus placos Desagurrão, tô famoso na TV Ela grava o TikTok, já tá louca pra me ter Camisa 7A Eles me perguntam como eu sou um campeão Não é mais se com balão Lama o meu pulso, pô, pô, porradão Ganho dinheiro fazendo emoção Elas que gostam de ouvir meu sal Elas que gostam de ouvir meu sal Cuidado que a tropa é uma trap, velho Cuidado pra não apaixonar Tô nessa pia jogando esse body pro alto Tô na pião, tão sobe o balão Tô nessa pia jogando esse body pro alto Tô nessa pia jogando esse body pro alto Tô na pião, tão sobe o balão Tô na pião, tão sobe o balão Hoje eu fumo essa macanha Hoje eu vivo essa vida Porque hoje na hora tenho que nunca ter Várias piranhas Dando mole na minha rede Caso em frente ao mar Eu sei que tu quer vir sentar Passar vontade numa vida Uma amiga quer ocupar teu lugar Mas essa função é tua Hoje eu te quero Na minha cama esquece a rua Falar que ama eu não caio na tua Fuma desse beck fluto No lezinho de coste com a mabu A minha corrente congelou Tipo palo Hoje eu tô cheirosinho Porque eu tô usando esse palo Chamando a pufite Nós amassou Tamo dominando Eu sei que nós me amassou Na minha visão não chegou Cuidado que a tropa é um trap, véi Cuidado pra não apaixonar Tô na sua beck jogando esse body pro alto Tô que nem um super salto Tô na pião, tão sobe o balão Cê sabe que é o loki mesmo Pega a conduta, falha Juntam todos pra me derrubar Meu flow é quente, queima Ela é tão linda, tão bela igual Amanda Carol Chapada no carro, ouvindo balado Curtindo todas as fotos do meu Insta né Disse que tava solteiro pro teu desespero Uau, vamos ser melhor do que antes Nunca mais eu teria ouvido pra porra de falante Querem te derrubar e te ver nesse chão Minha mãe sempre diz, nunca degosto cão Olhe os olhos da morte, olha o que tu vê Além de não validações, veio perecer Pode tentar desanimar, merecer, faz por merecer Corra atrás do teu E está ai seus variados 021 dos faixas ai Com os moleque Nizim MDzim, Alvidzim MKzim, Mackzim e Luke085 Muleque gostei ai da evolução das vozes ai Insana demais a quebra das vozes Os timbres ai diferenciados Ritmicas, flows, qualidades sonoras Do começo ao fim Letrado, insano Os moleques são bravos Parabéns pelo trabalho Continua na vibe, na pegada Que vocês são muito longe ai Gostou? Clique, gostei, se inscreve Por trás quanto mais gente Mais like, mais longe vai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau